Rodrigues, o autor do gol da vitória, artilheiro do Cruzeiro na temporada. O Machado brincando com ele aqui. O tamanho dessa vitória para o Cruzeiro? Realizar a situação do campeonato, a última semana difícil. O que representa essa vitória hoje? Vou começar pela última semana, que você falou bem. A gente se fechou. A gente já estava fechado. Mas eu acho que essa viagem para Itú foi muito importante, que a gente se fechou mais, ficou mais entrosado. Então, parabéns ao grupo, principalmente. Que a gente se fechou em busca dos três pontos. E agora faltam mais cinco decisões. Em casa agora é mais uma decisão. Se Deus quiser, vamos conseguir um resultado positivo para sair dessa situação o mais rápido possível. Depois dessa vitória, dá para cravar que o Cruzeiro não cai? Não, não dá para cravar nada ainda. Faltam cinco rodadas. Essas cinco rodadas aí, nós pensamos grande ainda. Nós não podemos deixar a peteca cair. A gente vai lutar até o final. Porque o Cruzeiro não pode estar na situação. Agora é descansar e pensar já no Vasco. Queria mandar um abraço para a minha família, lá de Ceará Mirim. Pai e mãe, beijo. Amo vocês, meus irmãos. Minha namorada Luana, beijo. Te amo. Agora é descansar e vamos embora. E que gol sofrido, hein? Pô, é. Que Cruzeiro. Tem que ser dessa forma. O mais importante era o trecho de pontos. A gente sabia que não ia ser fácil jogar aqui. Mas graças a Deus, com o empenho de toda a equipe, a gente está de parabéns. Quero agradecer também ao meu empresário Cabraloso que está aí. Ele sempre, pô, dá sorte para mim, principalmente. Toda vez que ele vem, a gente ganha. Então, obrigado Cabrinha. Tamo junto. Valeu. Bruno Rodrigues, Luiz Carlos Júnior. Valeu, Guto. Grande Guto Rabelo agora. O Cruzeiro tem muito a lamentar. Fez o moral com os pais, a namorada e o empresário.